Olá pessoal, eu sou Robert Valbarreto, moro em Feira de Santana, sou profissional do teatro há 30 anos, trabalho aqui em Feira de Santana como professor de artes dramáticas, administro várias oficinas aqui nos centros de cultura de Feira de Santana e trabalho atualmente com um espetáculo chamado Pabulagem, que é um musical onde eu levo o público a voltar à memória rural e falo muito do vaqueiro, da roça, da fazenda, junto com as músicas também que são caracterizadas também de uma forma mais nordestina. As razões para eu estar nesse intercâmbio do Filt em 2019, uma das primeiras é que eu vou a capital mostrar esse espetáculo popular e vou ter a oportunidade de mostrar também para outras pessoas de fora do país, para mim é super importante. Em segundo lugar, gosto muito de conhecer novas pessoas e de assistir novos espetáculos, Essas são as razões que eu tenho para estar aqui nesse evento de grande porte. Obrigado!